Chega um momento da prova que é chamado de score de perigo, apesar de não se usar muito isso no Brasil, mas chega o momento da prova que passa na cabeça de todos os atletas. Eu tô no quilômetro tal, faltam tantos. Eu aumento o ritmo, diminuo o ritmo ou mantenho o ritmo. Todos passam por isso. É fato. E a conta do score de perigo é a sua percepção de esforço naquele momento multiplicado pelo quilômetro que você está em relação a quanto que tem na prova. E aí, quanto maior essa conta, vamos dizer assim, maior o perigo. Quanto menor essa conta, menor o perigo. Na verdade, por quanto está faltando. Então, se o score der alto, é porque a percepção está alta e está faltando muito. Se o score der totalmente baixo, é porque a percepção está baixa e está faltando pouco. Só que isso sai em número. Então, é uma coisa interessante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto